Simbora molecada, vamos lá, mais uma partidinha aí ranqueada, solo no aeronavelo até o conquistador Estou nesse momento, mestre com 13 estrelas Vamos em busca aí da 14ª estrela, vai sair agora meu parceiro Vamos dar funinha aqui solo, é só aguardar aí, vamos ver quem vai cair no meu time, no time adversário Espero que jogadores de alto nível meu parceiro, Raelo Gameplay papai Vini Zero cai no meu time de novo, o Link D, joguei com ele, maestro também Vamos ver se sobra minha selva dessa vez, né cara Eu que vou banir, então vamos banir aqui a Lins Tô louco, 78, velho Falo nada, vai lá, cara Só vai, deixa ele de deangular sem problema algum Caralho, ele pegou até na carreira só pra garantir, calma velho, já falei que o cara não vai pegar não Galera, vamos com o Kill Grouch dessa vez Olha, vai um raio no outro lado, rapaz Aí eles vão colocar esse Vohai na minha lane, olha só se não vai ser, viu Tá aí, molecada, esses são os jogadores e heróis que vão participar dessa partida arranqueada solo rumo ao conquistador E olha só, meu parceiro Olha só, rapaz, três conquistadores do meu time O Pac-Man God, que tá na 14ª posição O Link, que tá na 26ª e o maestro God, que tá na 13, cara Três conquistadores da nossa equipe, aí é God e o Vini na mídia que joga muito bem, cara Simbora que a vitória vai ser nossa, papai Vamos jogar o fino, provavelmente tem conquistador na equipa adversária também Simbora, minha gente Vamos ver que eu vou, vou Vamos dar vision aqui, rapaz Vou matar no outro lado Vou por aqui Vamos ver se alguém vai avançar Ninguém vai avançar Ninguém vai avançar Vamos ver aqui Vamos dar a carinha desse bata aqui, ó Opa Olha só Olha só Quem diria, não? Que coisa, não? Pronto Pronto, passarita na mão Esse cara é meio ignorante, viu? É meio ignorante, mas tomou uns tapas agora no pé dos ouvidos pra ficar ligado Pronto Peguei a botinha Vou deixar ele perder farm Vem, aviado Pronto Inímite desaparecido, eu já recorrei, meu parceiro Deu o aviso, Eloy Torre Que eu não sou besta Pronto Pronto, tô safe Tô safe Ó o murrão Ah, quase É que ele escapa fácil, né, cara? Fica difícil Quase que deu ruim ali, hein? Parece que o amigão foi base Eu não vou conseguir levar essa torre agora Já que perdemos o dragão Vou levar esse espírito sentinela aqui Vou levar esse espírito sentinela aqui Pronto Vou pegar mais life aqui atrás Ô louco, o cara tá tirando o farm do Tulio Oi, rapaz Ficou 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 barril agora o cabra, viu? Vou pegar esse daqui Porque os índios não estão pegando nenhuma vez Tá ligado? Você vai ficar aqui de graça Então deixa que eu pego Venha, 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 escude Escude não compra briga comigo, velho Recuar, recuar, vini Recuar, vini Pode recuar Ah, não Os caras estão formando lá Então não tá tudo certo Boa, vini Caramba, velho Que dano, vini Puta que pariu Você é o god, velho Deu espaço que o que o grote precisava, pai O Valhant já tava ali, cara Pronto Vou parar essa linha aqui mesmo Caralho, viado O Valhant vindo ali também Aí eu caio fora, né, pai Olha só Mas não, hein Ah Agora Particou Vamos lá Que danada E subo lá pra ajudar eles, cara Porque lá tá barril Bom, todo mundo recuou Não vai dar pra ajudar lá Vamos ficar por aqui mesmo Bom, o Raio vai vir aqui, ó Nesse mato Olha onde ele já tá Ai Acabei me movimentando mal Era pra ficar na cola dele Lagou aqui Lagou aí Aí o cara falou Mata, noob Eu vi isso, hein, Jeff Pô, fecha o olho, cara Não, mas ele já tá nível 9 também, véi Deixar ele perder farm aqui Ah, ele já tá bem longe Será que o Vini vai solar? Não vai ser solado Solado, Vini Vou vazar daqui Unir pra midi e ajudar os caras lá em cima Caralho O Skull não compra um fight, véi O build tá bem rasa ainda Opa, um dragon pra nossa conta Agora eu vi vantagem, hein Ó, o Skull tá por aqui E aí, Skull Agora vai rolar essa briga, véi Opa, por que você escolheu o Skull então, vacilão? Vai, vai Leva a midi aí, Vini Leva a midi, vai, leva a midi Aquele não vai dar em nada, não Esse cara não vai pra briga com a gente Gente, agora eu tenho que proteger o Vini Leva a midi, Vini Vem aqui, viado Aff, Mari Esse cara é muito covarde, véi Pronto, levei Já vou levar Até dois E aí, Skull Vem, Skull Ele não vai vir, ele não vai vir Vou só pegar a visão aqui então Fica no matinho Esperar a oportunidade, rapaz Bora, eu quero matar alguém, véi Até agora eu só fiz split lanes, cara Levei já até três, cara Quer dizer, é o papel desse herói, né Pronto, peguei meu item ativo Esse item é muito legal, véi Depois vou fazer um vídeo falando sobre esse item ativo aqui Pra ajudar muita gente Ah, viado Aê, Glória Matei um Olha Deu uma montada, mas não falha, né Pronto Agora vamos levar esse daqui Talvez o GG, hein, pai Ah, viado Não deu, cara Não deu, não deu Recuar, recuar, time Recuar, véi Não tem recurso não, véi Recua Recua, 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 Vini Não tem recurso não, cara Acabou o recurso, vaza, véi Não tem live, não tem nada, véi Imagine recurso Vamos ver se o carrinho leva essa torre aí Que eu não vou me arriscar muito, não, cara Deixa com ele aí Tô base, papai Pronto, tô base Pronto, tranquilo Tá aí, galera A armadura da dor aqui pra finalizar Vamos só avançar essa lane Os caras vão forçar lá do jeito que der Pra levar aquelas últimas duas torres E eu vou avançar essa lane aqui E forçar a midi também Pronto Cadê a midi? Cadê a midi? Cadê a midi? Vou subir junto aqui Eu tenho que avançar as duas lanes aqui Enquanto a galera tá lá embaixo Forçando todas as lanes Dá pra levar fácil, fácil Ixi, o cara sumiu Ia bater, o cara sumiu, véi O que é que aconteceu ali, véi? Saudade gêmea, gente Isso! Vitória, meu parceiro Que o Grote nunca falha, rapaz Split é torre, papai Isso garante também, hein Não é só matar não, cara Eu não fui MVP Ficou por conta do Link Jogou bem Um jogo massa Foi um jogo um pouquinho mais difícil Do que eu esperava Por ter três conquistadores na equipe Tem o Vini também Que tá no mestre agora O Vini joga muito bem na midi E eu peguei um herói De Splinter Torres aí Porque Eu acredito que seria a melhor opção Pra esse jogo E realmente foi Acabou abrindo espaço Para a nossa vitória E tá aí 14ª estrela, meu parceiro Tá aí, galera Esse foi o placar final do jogo As builds utilizadas também Excelente jogo O time jogou muito bem Não foi aquele jogo desbalanceado Com só um jogador carregando Eu acredito que todos os cinco Fizeram um bom papel na partida Na equipe Cada um com sua função devida Ali O Vini jogou muito bem Matou bastante Foi o que mais matou no jogo, tá bom? Ele não foi MVP Porque ele conseguiu uma assistência a menos Que o Slink Se morreu uma vez a mais Só que ele matou bastante Teve uma boa participação E o Vini me ajudou A levar aí a primeira torre Do jogo Então jogou demais O Vini E o resto da equipe Também jogou certinho Jogou fino Então a equipe foi bem Balanceada Tá aí, molecada Essa partida foi gravada ao vivo Na nossa live da Steamcraft Se você ainda não acompanha as lives Links na descrição Pra tá baixando o aplicativo E assistir a live aí Que rola toda noite Não perde não, meu papai Vem sim Bora Baixa o aplicativo aí Link também Pra você assistir através do P6 Bagaça o dedo, like Compartilha o vídeo com os amigos Clica no botãozinho de inscrever-se E ativa as notificações No sininho também Que é muito importante Até a próxima Fui E ativa as notificações